Eu vou por onde for Envolto pela noite Frias luzes de neum Procurar te descobrir Pela cor do teu olhar Buscar, seja onde for As ruas dos teus braços A flor do teu amor Ver brotar o teu sorriso Te guardar nessa canção Sentir ainda uma ilusão Sonhar de despertar Sonhar Sonhar Sentir ainda uma ilusão Sonhar de despertar Sonhar Sair por onde for Envolto pela noite Frias luzes de neum Procurar te descobrir Pela cor de um outro olhar Sonhar Sentir ainda uma ilusão Sonhar de despertar Sonhar Sonhar de despertar Sonhar de desperté Sonhar de despertar Sonhar de despertar A CIDADE NO BRASIL